CHEGANDO NA DIN BUGANDO TUDO SORRISO NO ROXO DO SÓ SPANDIN ME OLHO NO ESPELHO E TOMO UM SUCHIPÃO PICABULOSO QUASE EXPLODIN 50 de braço, 80 de coxa, meu peso atual é 110 quilos Vem agilata, adesivo, minha força puxando 200k geram supinho Pressiona quem vê fica perplexo porque meu tamanho não é comum Todos querem ter uma vida perfeita e acaba tomando a pirula azul Não curto fumar, não pago pro sexo, prefiro treinar, cuidar do meu corpo As mina quer dar num 0800 num fim de semana, eu como um gostoso Cordão de ouro 18 quilates, realça o pescoço, me deixa elegante Dinheiro no bolso, o clay na face, corpo exalando pra currar banda Paranajado de cus, cabelo na régua, relógio importado com diamante Meu shape atraiu um das mina mais belas, eu sei que elas gostam de um cara grande A parte loucona, dançando sem roupa, num quarto do hotel, bebendo chandão Libido no teto, socando com força novinha, safada cheia de tesão Pistola do lado, pente carregado, dinheiro voando e caindo no chão Poche na garagem, beat, hidromassagem, frango do caralho, respeito o patrão Dez doses de Vena American Plus, um shot de trem, bienantaco Corpo crescendo, respeita a cruz que faz os mano ficar largo O pai é monstrão, cebola alta, dinheiro e mulher tá sempre presente Os haters querendo roubar minha brisa, mas não tem coragem de bater de frente Contando cifrão, ostentando, ouvindo cifrão, chora frango, eu quero um minão Esse ano, pegou a visão, segue o plano Contando cifrão, ostentando, ouvindo cifrão, chora frango, eu quero um minão Esse ano, pegou a visão, segue o plano